pessoal no meu último vídeo que eu tive que apagar eu mostrei esse site aqui ó hybridcoin.win certo que eu tinha feito três quatro mil satoshis e tinha pedido o saque né pra surpresa minha minha surpresa logo em seguida eu fui tentar tentar logar no site e eu tinha sido banido após eu pedir após eu pedir o pagamento vou jogar aqui aqui eu fui banido logo em seguida que eu fiz o pedido de pagamento então decidi tirar o vídeo do canal pra quem se cadastrou lá no vídeo no site quiser tentar né mas eu tiro o vídeo do canal ok conta banida eu não sei o que aconteceu talvez o site não paga né então tirei o vídeo do canal e também tinha dito que tinha pedido o pagamento do more money o more money pagou aqui ó vinte e três mil seiscentos e quatro satoshis 21 de abril então continua pagando more money hoje eu tô trazendo outro vídeo pra vocês sobre essa falsa aqui ó lavel falsa e também já paga direto né ela paga logo direto tá aqui já saquei nela ó lavel falsa 353 satoshis então fez qualquer coisinha lá ela tira ela paga direto ela paga na falsa e pé e direct wallet e express crypto wallet então ela paga as três aqui ó tem 37 satoshis aqui vou pedir um pagamento aqui e se paga com esse valor valor pequeno e instantâneo vamos lá withdraw opa aqui mandou pra lá vamos lá dá aqui o refresh ok já pagou 36 satoshis bom né você faz a falsa e faz os short links e já retira pra que melhor do que isso ela tem aqui o comédia aqui tem uma falsa que a cada hora bem simples você escolhe o captcha opa você escolhe o captcha isso é normal acontecer salve media então você coloca o captcha e a cada hora e a cada hora verifica aqui esperar 5 segundinhos e coleta as cois eu tô aqui com 0 né opa bora e pagou 67 points pronto aqui é uma hora paga mais tem aqui o short links muitos short links também ó 160 coins 200 points e muita coisa também o que tem mais tem uns ptcs ads tá vendo ó alguns 10 segundinhos tem mais aqui tem mais aqui offerwalls né muitos offerwalls tem mais tem umas tcs né umas tarefas a jungle survey é legal que ela é limitada são como 40 perguntas não perguntas você tem que clicar next né próximo 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 e a gente paga como 600 coins algo assim agora tá fora do app então eles estão em manutenção ó tá em manutenção agora certo aqui vocês vão no profile de vocês depois faz o cadastro assim que fizer o cadastro é você tem que verificar o e-mail vocês colocam aqui se for para esse transcript ou você coloca o seu ec user id né aqui é falso IP só precisa colocar o e-mail não precisa colocar não precisa colocar o endereço de bitcoin ou coisa assim certo é diferente seu wallet certo tem Direct Pay que é um valor bem mais alto tem mais aqui para logar nela deixa eu logar aqui para se cadastrar nela um daquele resistor seu username o e-mail então o password confirma né escolhe o captcha e registro pronto aí te manda lá o e-mail para verificar pronto só isso certo certo eu gostaria de pedir a vocês que dê o like aí no vídeo né se cadastrem porque você tá vendo isso o youtube entende né que esse vídeo é importante e aí ele manda para outras pessoas né outras pessoas né poderão ver esse vídeo certo então é isso aí pessoal até mais até mais até logo tchau